Lote número 9, agora temos umas motos do Banco Pan, é uma Twister 2020, Odômetro danificado, regulariza quem compra, painel danificado, IPVA 2022, pago o documento, tá na mão, e já leva a moto e o documento, e eu já tenho 12.200 online, vamos lá, 12.200 online, 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 12.400, 400, 400, 400 no auditório, vale, 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 12.400, 400, 400, 400, online primeiro, 600 online, 800, é sua, 13.000, 13.200, 200, 400, 400, 13.400, 600, 600, 600, 600, 600, e vale, e 800, e 8, e 8, e 14, e 14, 14, 14, 14, 14, 14, é venda, vou vender, uma, e 400, 200, 200, 200, 400, 400, 400, voltou, voltou, 600, 14, 6, 6, 6, 6, 6, 800, 800, 800, agora, 14, 8, 8, 8, 8, uma, e 14, 8, 8, 8, 8, 2, e 14, 8, 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 Recente start, 2019 e 2020. Manual do proprietário na motinho, está aqui na frente, já chegou, vamos em frente. Já tenho 7 mil, já tenho 200 online, vamos lá. E 7 mil e 200. E 7 mil e 200 online, e online, e online, e 7 mil e 200 na CG. 7 mil e 200, e vale, 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 vale. 7 mil e 200, 400, 400 agora, 400, 400, 400 e vamos lá. 7 mil e 400, 400 e vale, 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 vale na CG. 7 mil e 400, 500 online, 7 mil e 700, e vamos lá. E vou vender, olha só a oportunidade, moto modelo 20, preço excelente. Vou vender online, online, tudo pago, IPVA, leva a moto e o documento. E 7 mil e 700, 7 mil e 700, 7 mil e 700. Vou vender online. E 600, 600, 600, voltou, 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 7 mil e 600 voltou. E vamos lá, 7, 600, 600 e vamos à direita, 7, 600. Uma, 700, 700 no auditório, 700 e vale, 7, 700, 700, 700, 800 online. 800 online, 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 e vou vender a moto. Uma, parou. E 8, 8, 8, 900. 900, 900, 900 e vale, 7, 9, 9, 9, é uma start. E 900, uma, e 7, 900, duas, e 7, 900, 8 online. Entrou online no final, entrou online no final. Vou vender por 8 mil. Uma, parou, 100. Mais 100, mais 100 no auditório, mais 100, mais 100 no auditório, mais 100, mais 100 no auditório, mais 100, mais 100 no auditório. 2, 200, 8, 200, 200 à direita, 8, 200 no start, 8, 200 moto modelo, 20, 20, 20, 19, 20 a moto. E 300 online, e 300 online, 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 e PVA, tudo pago, leva toda a documentária, moto do Banco Pan, 8, 3 para vender. Uma, online. E 8, e 300 online, vou vender. Duas, 400, voltou, mais 100, mais 8, 400, 400 aqui no auditório, 400, 400 se vale, 8, 4, 400 se vou vender no auditório. Uma, e 8, 4, 4, 4, 4, 4, 2, não mais, e 8 mil e 400. Vendido para o senhor, só aguardar o... Essa moto, senhores, é... A placa dela, está divergente na BIM, pendente de instalar a Mercosul, por conta do comprador. IPVA 22 pago. E eu já tenho 8.600 online na motinho, na Yamaha N-Max. Está aqui na frente, é isso mesmo. N-Max, 8.600 online, 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 8.600 online. E vale, 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 8.600, 800. 8.600 online, 8.600 online na Mac, 9 mil. 9 mil, 9 mil, 9 mil. E vale, 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 9, 9, 9, 9, 9 mil. E vou vender, está liberada. Vou vender online, 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 9 mil. Vou vender online, e 9, 9 mil, e 9 mil é venda online, online, online. Uma... E nove e cem. Mais cem, mais cem reais, mais cem, mais cem, mais cem. Nove e cem, cem duzentos. Duzentos online, duzentos online. Duzentos, duzentos online. E vou vender online. E nove e dois, dois, duzentos. Uma... E nove e dois, duzentos. Duas... E nove, trezentos. Trezentos, trezentos, trezentos. Entrou online novamente. E nove e trezentos. Está só no online, hein? E nove e trezentos, online, online, online. Nove e trezentos. Nove e trezentos, 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 quatrocentos. Quatrocentos online, 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 online. nove quatrocentos online e vale 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 nove quatrocentos tá tudo online online e vou vender online uma e nove quatrocentos vou vender online e duas e nove quatrocentos vendi online obrigado o 35 retirou volta próximos leilões vamos para 36 é mais uma fã é mais uma cento e sessenta fã 19 19 e pva pago e eu já tenho nove duzentos confirmado online nove duzentos na fã nove duzentos online 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 nove duzentos na fã e vale 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 nove duzentos e vou vender em já vou vender a fã quatrocentos quatrocentos agora nove quatrocentos quatrocentos online primeiro online primeiro online primeiro nove quatrocentos online 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 600 600 online 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 9600 aqui no auditório agora nove seis vou vender nove seiscentos seiscentos e vale 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 o oitocentos online oitocentos online oitocentos online e vale vale Vou vender a FAN, vou vender, vou vender online 9888, é vender, vender, venda 9888, uma, e 9.800 é venda online, e duas, e 9.800, vendi online 9.800. Agora temos as motos da Omni, e já emendamos nas motos do Santander, lote 92, vamos até o 93, 9293, encerramos a Omni, já vamos para o Santander, lote 92 é uma CB300R, 2014, 15, IPVA está pago, e eu já tenho 6.300 na CB, 6.300 online, online, 6.300 na moto, 6.300 online, online, vou vender, vou vender a moto, vou vender online, 6.300, vou vender a 300, uma, e 6.400, 400 online, 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 6.400 online, 6.500, 6.500, 6.500 está tudo online, vou vender online, 6.500, 6.500 online, 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 vou vender a moto da Omni, e 6.500, uma, e 6.500 é venda online, duas, online, 600, 600 online, 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 online e vou vender 700, 700 online, online e vou vender 6 e 700 vou vender online 6 e 700 é venda online e vou vender 1 e 6 e 700 vou vender online 2 online e 6 mil e 700 Vendido online, obrigado CG160 Titan Ela é 2020 Anemodelo Anemodelo 2020 O IPVA22 pago E eu tenho 9,600, 9,800, já tenho 10 mil 10 mil online, 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 online na Titan 10 mil, 10 mil online, 10 mil, 10 mil, 200 200 online, 200 online, 10 e 200 online 10 e 200, vou vender a Titan Vou vender online, online, online e vou vender, vender, vender 10 e 200, vou vender online, online 400, 400 de pé, 400 de pé Vou vender, vou vender a Titan 10 e 400, 400 e vou vender a moto E 10 e 400 1, 600 600 online, 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 online e 10, 600 online E vale, vale, vale 10, 600 600 online, online e vou vender a Titan E 10 e 600, uma E 10 e 600 online e venda 2 e 10, 600 Vendido online, obrigado Ok, então vamos lá Agora do 94, voltamos para o Santander Até um 55 Pois temos PSA e temos, vamos encerrar com o Banco PAN O PAN tem mais motos lá no final, né? Tem? Tem, tem duas motos Então vamos em frente Próximos leilões, já falei Dia 17, 24 e 31 de março Lote 94 É uma Yamaha MT-03 IPVA está pago Tem que fazer o recall dela, tá? Na Yamaha, na concessionária Documento está pronto, já está emitido esse documento E eu já tenho 18, 400 online Na MT 18, 400 online, online, online 18, 400 online E vou vender também Vou vender online, online 18, 400, 400 online E vou vender a MT 18, 4, 4, 4 Na moto é venda, é venda, é venda Vou vender online Uma E 18, 1400 É venda online E duas E 18, 400 Já vendi online Já vendeu Já fechou 18, 400 Obrigado Note 96 96 96 96 é mais uma Yamaha Essa é uma XT 660R Vamos lá 660R O IPVA está pago A cor é divergente A regularização é por conta do arrematante E eu já tenho 27,200 na moto Online 27,200 online E online 27,600 27,600 Seiscentos online E online E online E 27,600 online E vale, vale, vale 800 800 agora 27,800 aqui no auditório E vale, 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 vale Vale a XT Vou vender 28, 28 online Online, online, online 28 é venda online 28 mil Vou vender a XT 660R Bela moto, hein 28 mil online É venda Alguém mais? Uma E 20 200 Online 400 sentado 400 Se o senhor sentado lá fora 28,400 no auditório 28,400 Vou vender a XT 600 online 600 online Online, online, online 28,600 online Online, online, online E alguém mais Vou vender Uma Não mais 800 800 lá atrás Sentado 800 lá atrás 28,800 28,800 E vale, vale, vale Vou vender Vou vender no auditório Uma E 28,800 Duas 29 online Entrou online, online, online Entrou online 29 29 para vender Uma Parou E 29 mil Vou vender online Duas Não mais Parou E 29 mil Vendida online Lote 101 101 é uma Mais uma XRE 300 21, 22 É no estado que se encontra Manual Manual Chave Reserva Com avaria No tanque IPVA Pago 5.750 Km E eu já tenho 21 mil Online Online 21 mil E vou vender Vou vender online Online, online, online 21 mil 21 mil reais Online 21 mil, 20 mil 21, 21 mil Online, online, online Moto modelo 22 Vou vender online 200 200, 200, 200 aqui no auditório 21, 200, 200 é venda, é venda, é venda, é venda, é venda Já tenho 8 mil na Pfizer 8 mil, 8 mil, 8 mil na Pfizer 200, 200 online, 200 online 8, 200 e vale, 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 vale 8, 200 e vamos em frente 8, 200 na Pfizer 400 400 online, online, online 400 online 8, 400 está tudo online Vale, 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 vale 8, 400 e vamos em frente 8, 400, 400 com IPVA Tudo pago É uma Blue Flex 250 Ela é 15, 15 anos em modelo 8, 400, 400 está chegando perto Ainda não dá, ainda vou condicionar 8, 400, 400 e vale, 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 vale 8, 400 8, 4, 4, 4, 4, 4, 8, 4 E 500, e 500 online, 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 8, 500 está bem pertinho 8, 500, 500 e vale, 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 vale 8, 500, 8, 500, 8, 500, 8, 500, 8, 600 600 online, 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 8, 700 8, 700, 700, 8, 700 E vou vender, vou vender 8, 700, vou vender aqui no auditório A Blue Flex Uma E 8, 700, vou vender Duas, online E 8, 700 800 900 8, 900, agora 8, 900 aqui no auditório 8, 9, 9, 9 na Blue Flex Uma 8, 900, vou vender no auditório 2, 8, 900 Vendido aqui pro senhor 8, 900 Lote 1, 0, 7 É mais uma Start 160 É uma CG 2021, 21, IPVA sempre pago Já tem o 9, 200 online na Start Vamos lá 9, 200 9, 200 online, online, online 9, 200 na Start 9, 200 E vou vender, hein Vou vender Vou vender, vou vender Vou vender por 9, 200 200 na Start 400, 400, 400 400 agora 400, 400 400, 400 E vale 9, 400 Vou vender Online, 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 online É venda, venda, venda Vou vender online 500 Mais 100, mais 100, mais 100 9,5 9,5, 9,5, 9,5 É venda online online, online 9,5 E 9,500 É venda online Uma Uma e nove e quinhentos é venda online, seiscentos. Seiscentos online, é online, é online. E nove e seiscentos é venda online, uma e nove e seiscentos é venda online, duas online, setecentos. Setecentos voltou aqui no auditório, voltou e vou vender. Uma, nove e sete e nove e sete, duas e nove e setecentos. Vendido aqui, nove e setecentos. Nós temos agora a cento e dez e a cento e onze e encerramos as motos do Santander. Aí temos lá na frente mais que duas motos do PAN. Próximas semanas no Santander tem mais motos também. Lote cento e dez, é uma CG cento e sessenta FAN. Ela é vinte e um, vinte e dois. 11 e seiscentos eu tenho na FAN, 11 e seiscentos. Moto com doze mil quilômetros rodados, 11 e seiscentos, seiscentos online, é online, é online, é online. Oiticentes, oiticentes aqui no auditório. 11 e oiticentes, 11 e oiticentes, oiticentes e vou vender. Vou vender, hein? Moto doze mil, doze mil online, é online. Doze mil, doze mil online, doze mil online. Doze mil, doze mil, online, é online. 12, 12 mil, vou vender online 12 mil, 12 mil Uma E 100, mais 100 Online 100, 200 é sua 200 é sua, 200 é sua 12, 200, 200, 200, vou vender 12, 200, vou vender aqui no auditório Uma, e 12, 200 Vou vender, duas E 12, 200 300 Mais 100, mais 100, mais 100, mais 100 12, 300, entrou online 12, 300, entrou online, vou vender Uma, parou Não mais, e 12, 300 Vou vender online 400, 400 online, online, online 400 online, vou vender online Online, 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 uma E 12, 4, 4 online Duas online E 12 mil E 4, 100, 500 500 online, online, online 500 online, 12,5, 12,5 12, 500, 500 online Vou vender online Vou vender online Uma, 12, 500 Vou vender online Duas online E 12 mil E 500 Vendida online Obrigado Lote 1,60 É uma YBR 150, 150 Factor Chave, reserva E eu já tenho 7 mil E 4, 100 e 600 Online 7, 600 Online, online 7, 600 Online E vale, 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 vale 7, 600 800 800, online 100, online, na YBR 7, 800 E vale 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8 E 7, 800 E 800 E 800 E 800 E vale 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 100 100 800 800 800 800 800 800 800 800 200 200 online online 8 200 tá tudo no online 8 300 online 8 300 300 online online vou vender online 833 300 vou vender online uma e 8.300 é venda online 400 400 400 400 se vale 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 8 4 500 8500 e valem senhor e vale 8.500 8.500 na yamaha y br 150 8.500 8.500 8.500 8.500 e vale 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 vou vender uma 8.500 vou vender online 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 e duas online e oito mil e quinhentos 600 600 online 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 8 600 é tudo online 8 6 600 online é venda é venda é venda uma oito e seiscentos é venda online e online online e oito mil e seiscentos vendida online 8 600 obrigado